Olá, boa tarde! Boa tarde! Precisamos falar sobre o colapso dos maiores herbívoros do mundo. Apesar de serem bem conhecidos, a proximidade que temos com os grandes herbívoros e a sua realidade é muito pequena em nosso cotidiano. Muitos destes animais põem grande risco de extinção e são ameaçados todos os dias, principalmente pelos seres humanos. Com isso, começaremos mostrando alguns dados. Existem hoje 74 espécies de grandes herbívoros selvagens, onde 60% delas estão listadas como ameaçadas de extinção, sendo que dentre as ameaçadas, 27% estão em situação crítica ou já estão extintas. A primeira revisão abrangente, que inclui o status das principais ameaças para os maiores herbívoros do mundo, cita as consequências ecológicas de seu declínio e as ações necessárias para sua conservação. Vamos agora com o repórter Renato Russo, direto da África do Sul. Olá, Renato! Como estão os herbívoros daí? Olá, Luísa! Olá, Lucas! Então, a situação aqui está complicada, viu? A interferência humana é a maior ameaça à savana africana, gerando o declínio generalizado nas populações de grandes herbívoros, principalmente espécies com ciclo reprodutivo mais lento, que acabam desaparecendo primeiro. A caça é a maior ameaça predominante em todas as regiões, devido ao crescimento populacional humano, maior acesso às terras selvagens, uso de armas de fogo e armadilhas modernas. Também, a maior demanda por carne selvagem, competição com gado e o desmatamento. O interesse também se dá em partes dos corpos desses animais. Através do crime organizado, há uma grande demanda por produtos como o marfim. Em alguns locais, foi necessário haver uma intervenção de emergência, como na África do Sul, onde rinocerantes brancos foram transferidos para o Parque Nacional Kruger, a fim de ficarem protegidos. Bom, vamos falar agora com o John Smith, especialista em conservação de grandes herbívoros. Grandes herbívoros moldam a estrutura e a função das paisagens e ambientes no quais eles ocorrem. Eles direta e indiretamente afetam outras espécies animais em toda a rede alimentar, incluindo seus predadores e herbívoros menores, e modificam processos como ciclos de nutrientes, propriedades do solo e produtividade. Os papéis dos grandes herbívoros não podem ser assumidos ou compensados por herbívoros menores. Portanto, observamos várias consequências do declínio das populações desses herbívoros. Os grandes herbívoros, através do seu tamanho e alta biomassa, exercem muitos efeitos na vegetação por pisoteamento e consumo de plantas, atuando como engenheiros de ecossistemas. Por isso, eles mantêm a heterogeneidade na paisagem. Na Europa, o mosaico heterogêneo de estruturas de vegetação foi substituído por comunidades de florestas mais fechadas, como resultado do declínio severo nessas regiões. Os grandes herbívoros são a principal fonte de alimento para predadores que têm altas demandas energéticas, tornando-os componentes essenciais da rede alimentar. Importantes herbívoros carismáticos são o foco da fauna emblemática, pois atraem muitos turistas para as áreas protegidas. O declínio da população desses animais leva diretamente a uma redução do turismo, afetando a economia da região. Podemos concluir, então, que é muito importante focar nossos esforços e medidas para o futuro, investindo em pesquisa e conservação, identificando locais de caça ilegal e gerenciando áreas de proteção, além de identificar locais de intensas mudanças climáticas que podem acabar prejudicando populações de grandes herbívoros da região. Realmente, Lucas, podemos ver que a onda de espécies que extingueu 80% dos mega herbívoros do Pleistoceno no planeta, desencadeada por caçadores humanos, parece continuar ainda hoje na África e no Sudeste Asiático. Essa história está prédio a se repetir. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto